E aí ó, consegui arrumar um T, vou estar fazendo o sistema de overflow aqui para a caixa d'água, vou estar cortando aqui, fazendo uns dentes, nessa parte que vai ficar no fundo da caixa, vou fazer uns dentes aqui para conseguir aí estar colocando, aqui está o meu sistema, água corrente, água corrente direto, aí essa água aqui já, essa água já corre e já vai para o poço lá embaixo, não reaproveita a água, a água cai na caixa aqui e já vai para lá, vou fazer o sistema aqui e vou mostrar para vocês, aí gente, eu cortei como vocês podem ver, olha, uma serrinha mesmo, eu fiz um poção de cortezinho assim, aí agora eu vou quebrar um assim, vou quebrar um e deixo um, quebro um e deixo um, vou deixar para vocês aí, vou fazer e vou mostrar para vocês aí, essa parte vai ficar no fundo, Ah, já cortei, né, já tinha mostrado para vocês que tinha cortado e agora eu quebrei, ficou assim ó, não precisa ficar galera, é padrão, tudo igualzinho, não, pode ficar desse jeito aqui mesmo, se você quiser fazer igualzinho, né, você pode estar até fazendo, mas não precisa, pode ficar um maior, um menor, não tem problema nenhum, segredo é você fazer nesse estilo aí, aqui vai coletar a água do fundo, entendeu, vai ficar dessa maneira aí, vai ficar bom, acredito que vai ficar legal, aí agora ali eu vou encaixar ali ó, tem um joelho, eu vou tirar o joelho e vou estar colocando o T, vou estar mostrando para vocês aí, aí mostrando para vocês ó, assim que ficou, ó, essa parte vai para o fundo, essa parte vai para o fundo, e essa aqui vai ser encaixada na franja ali, vai ficar, vai ficar dessa forma aí assim ó, mostrando aí ó, vou colocar agora no local aqui, e ver se eu consigo estar colocando e somando ao menos no tempo, eu estou com pouca memória no celular, então não está dando para gravar para vocês, está cortando, mais um sistema aí, pronto ó, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver ó, sobe, a sujeira sobe todinha do fundo, e sai, agora a água está coletando lá no fundo, entendeu, a água está fazendo um círculo ó, ela está caindo em círculo ali, ela roda e vai toda para o centro, e dali vai cair toda a sujeira ali ó, eu não tinha feito esse sistema ainda, antes, devido não ter o cano, as coisas jeito ó, mas está subindo muito, muito mesmo, sujeira do fundo, era isso que eu estava querendo fazer ó, está subindo um pedaço de pão, está subindo tudo aí ó, aí sim vai dar uma limpeza no sistema, vai ficar melhor, é isso aí galerinha, quero pedir para você o seu like, pedir para você que se inscreva, pedir a você aí que comenta, compartilha, e passa a estar me seguindo aí para novos vídeos, deixa seu like, e passa a estar me seguindo aí,